Que espetáculo pessoal, obrigado a audiência de todos vocês, 10 anos na TV, 11 anos na mídia e os empresários daqui da região oceânica escolheram o programa Ornelas Qualidade de Vida e Saúde para mostrar para vocês que aqui acontece muita coisa, a ver não precisa sair daqui para o Rio e fazer uma compra, nós estamos aqui dentro da TECOA Import, que é produtos, você sabia que aqui tem só para carros importados, veículos importados, tem para nacional também, e ninguém melhor para falar que é o Edgar, que é um dos sócios aqui, proprietário, vamos dar uma entradinha Edgar? Vamos lá, vamos lá produção. Aqui é a nossa loja TECOA Import, que temos aqui para mostrar produtos de primeira qualidade, bacana, vamos entrar, gente a loja parece pequenininha, mas olha, você que tem aí a sua picape, carro importado, Renault, Peugeot, Citroën, o que for, Nissan e vai né? Por aí a fora, carro da Ford também, nacionais, isso, nacionais, a excelência em picapes, em carros, há um tempo atrás era difícil, mas hoje já temos essa tecnologia, tanto de peças, como a parte prática de mexer no carro e fazer o carro ficar de uma maneira segura e bem, como é que se diz assim, para a pessoa ter segurança, porque se você coloca uma peça indevida no carro, você vai ter problemas, entendeu? Então nós estamos aqui para isso, para solucionar todos os problemas do seu carro. Está vendo aí? Você que tem seu carro aí importadinho, bonitinho, e às vezes vai lá para a barra, gente, não precisa, é só chegar aqui na TECOA Import, aqui pertinho da, passou aquela piscina aqui da Avenida Central Beluga, né? Você vai encontrar a loja aqui, está bem escrito aqui no letreiro, ao lado aqui do meu amigo Jean, da classe A mais, né? De refrigeração, você vai estar aqui e vai escolher. Fala de tudo que tem. Peças e acessórios, estão nelas? Peças e acessórios, se você quiser um farol, se você quiser um ar condicionado também, né? Ar condicionado também mexendo, fazendo manutenção em ar condicionado do carro. Então, pessoal, você que tem aí seu carro aí, seja ele Peugeot, Renault, Corolla, Honda, BMW, todas as marcas, Mitsubishi, qual outras marcas? Ah, tem até as outras chinesas também, tem Hyundai, Kia, pode trazer. Vai embora, não precisa ir lá para a Barra, é só chegar aqui que você vai encontrar peças e acessórios, porque tem material, tem peças e acessórios de elétrico também, né? Com certeza. O que mais que tem aqui? Fala para o público. Nós temos também as peças de revisões, reposições, óleo, filtro de óleo, tudo para você manter a sua revisão em dia, porque o carro precisa dessas revisões periódicas para que você mantenha o carro seguro, viajar com a sua família, não fazer as revisões periódicas, não a troca de óleo pode dar um prejuízo realmente muito ruim para o seu bolso. Então, faça as revisões periódicas, façam que dentro da revisão periódica vamos descobrir outras coisas que vocês, às vezes, não estão vendo e nós estamos aqui, o profissional, para fazer isso acontecer para você, que você não tenha alguma coisa inesperada em uma viagem com a família. Vocês que vão viajar aí, né? Às vezes vão lá para a Barra, sei lá para onde, procurar uma pecinha para colocar para manutenção, é bom ter na parte de freio, suspensão, direção, isso tudo é importante para pegar uma estrada. Aliás, qualquer peça no carro é importante. A não ser um cinzeirinho, não tem problema, mas também aqui vende também peças. E também acessórios. É importante fazer manutenção, porque tem gente que vai pegar a estrada e não tem estação aqui, primavera, verão, outono e inverno, aqui está a tecoa em portes, sempre para lhe atender. É muito importante essa revisão, né? É, importantíssimo. A parte elétrica de estanalização, numa viagem, é muito importante. Se você vai também fazer uma vistoria no Detran, você tem que checar toda a sua parte elétrica. Traz aqui, eu não vou lhe cobrar a... Eu vou revisar o carro todo, vou checar todas as lâmpadas para você, que é necessário, porque vocês podem ser pegos desprevenidos no Detran, vai perder um tempo, vai ter que voltar, e é o eletricista para ver o que é. Não, passem aqui primeiro, antes de fazer a sua revisão do Detran ou uma viagem, isso pode sinalizar na estrada, isso é segurança para a sua família e para você, né? Então, cuide bem do carro, porque o carro, ele tem que ter esse cuidado, e só o especialista vai fazer isso para vocês. Interessante, que ainda há pouco eu cheguei aqui, tinha um Hyundai aqui, se eu não me engano, estava fazendo aqui, mas não é atenção, trocando uma lanterna, que tem um espaço aqui que troca, o cliente está atrasado, vocês trocam aqui mesmo, fazem aqui mesmo. Na hora, executamos o serviço, você vai para o Detran, como eu estava falando anteriormente, o que vai acontecer? Se você chegar a uma lâmpada queimada, olha o transtorno que vai levar, você perde um dia de trabalho, vai ter que voltar lá, então não tem que ter esse transtorno, passem aqui, eu vou dar uma olhada em toda a parte, vai checar tudo, e você vai tranquilo fazer a sua revisão lá no Detran, ou a sua viagem também, que é importante, uma lanterna queimada, o guarda pode lhe multar, isso vai acarretar outros problemas indesejáveis para você. Então, não vamos evitar isso, vamos cuidar do carro. E tem sempre gente aqui, caso não esteja de gato, tem o meu sócio aqui, o Sallison, que também vai dar. Sallison, vai meu abraço, Sallison, que vai dar toda prioridade em tudo, e o check-up do carro tem que ser feito, entendeu? Bacana. E os carros que estão na oficina, querem uma peça, vocês entregam, como é que faz esse tipo de transação? É, nós temos aqui umas parcerias, né, que indicamos quando a pessoa já tem o seu mecânico, entendeu? Eu faço até questão de conversar com o próprio mecânico, para entender o que ele precisa realmente, para que eu faça o pedido, não tendo agora, vamos fazer o pedido da peça certa, para entregar o mais rápido possível o carro ao cliente. O não aqui é uma palavra que não é usada, né? O cliente ligou, não tem pronta entrega, você na mesma hora vai... Providenciamos imediatamente, entendeu? Na mesma hora, não tendo, vamos providenciar. Bacana. Não tem, não, não existe aqui. E a garantia da TECO Import? A garantia das peças dentro do fabricante, tudo da melhor maneira possível para o cliente, entendeu? Trabalhamos, damos nossa garantia, tanto a nossa, como também da peça do fabricante. Agora, é só falar o endereço para o pessoal, né, Edgar? É, a Avenida Everton Xavier, 1325, próximo ao Beluga, de piscina, passou a curva, viu Beluga, 50 metros, você encontra a TECO Import. E, para relembrar vocês, Everton Xavier é a Avenida Central, né? A Avenida Central chegou aqui antes... Lembrada, as pessoas conhecem mais como Avenida Central. É verdade, a Avenida Central passou a Beluga aqui, piscinas, ao lado da classe A+, de refrigeração aqui do nosso amigo Jean Splint. Você vai encontrar aqui óleos, olha aí, gente, quantas lubrificantes, peças e tudo que você precisa e algo mais. Obrigado. Obrigado, Anelas. Sucesso para vocês aí. Muito obrigado. A loja é recentemente inaugurada, né, que é a TECOA Import, que vai atender a vocês que têm carros importados, nacionais também. Obrigado a todos vocês. Está aí o endereço. Liga agora, liga agora. Não perde tempo, não. Não perde tempo, 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 não